Falar do ministro Moreira Alves do Supremo Tribunal Federal é falar de uma marca. O nome do ministro Moreira Alves é imerso em um campo que nos faz referência a outras ideias, como de competência, seriedade. Ele é um ministro que teve um papel muito importante na resolução de questões econômicas, ele tinha uma clareza não só do direito, mas também do papel do Supremo. Obviamente é um orgulho muito grande ter um pai como o que nós temos, porque não se limita à qualidade intelectual, à estatura moral, ao exemplo de honestidade, de retidão, de seriedade, de compromisso, de dedicação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O ministro Moreira Alves, vamos dizer assim, ele tem uma participação protagonista na construção da jurisprudência e uma variedade enorme, uma variedade temática enorme do Supremo Tribunal Federal. Ele sempre foi uma pessoa extremamente culta, extremamente lógica, então as posições que ele defende são sempre lógicas, nós podemos até discordar delas, mas não podemos chegar e dizer, não, isso é uma coisa com a qual eu não concordo, porque acho que tenha algum equívoco entre a premissa e a conclusão. Legenda Adriana Zanotto Eu nasci na Universidade de São Paulo, em Taubaté, no dia 19 de abril de 1933. Tenho, portanto, hoje 80 anos. Meu pai, ele era funcionário do Banco do Brasil e foi removido de São Paulo para o Rio de Janeiro. Daí a razão pela qual fiz todo o meu curso, desde o primário até a faculdade de Direito, no Rio de Janeiro. Meu pai sempre teve o gosto pelo estudo, pela leitura, então isso sempre foi um hobby na vida dele, de modo que outras coisas certamente não fizeram falta a ele. Bem, a paixão por livros, ela nasce de muito moço. Isso, aliás, se vê aqui que há realmente um apaixonado por livros. De modo que isso surgiu desde que eu me conheço como gente, apareceu essa vocação, quase que dizer necessidade de ler e, consequentemente, de ser a leitura um de seus prazeres intelectuais maiores. Eu me lembro da minha avó, contando que quando ele tinha 9 anos de idade, ele ganhava uma mesada e, em vez de comprar balinha, ele comprava livro. A avó me falou, uma vez que, não sei se ele tinha 10 ou 11 anos, que ela tinha dado, meu avô, tinha dado dinheiro para ele ir ao cinema. E aí, no meio do caminho, ele viu numa livraria um dicionário de latim, uma coisa assim, um livro. Ele parou, pensou, comprou o livro, voltou para casa e não foi ao cinema. Então, você tem uma noção do que é realmente o amor dele pelos livros. Ele deve ter hoje uns 25 mil, tranquilamente. O apartamento inteiro, há vários volumes em São Paulo, no apartamento que ele tem lá. Também, outro, tanto, num apartamento que era do nosso avô, o pai dele, lá no Rio de Janeiro. E ainda tem uma sobreloge aqui em Brasília que funciona como uma biblioteca. O meu avô era para o coletor estadual e, muitas vezes, ele chegava para mim e me pedia o que eu queria. E eu sempre apresentei que gostava de um livrinho. Então, diziam que eu, ao invés de gostar das balas, gostava de livros. Isso já é folclórico. Quem gosta de ler, lê. Essa escolha do meu direito foi curiosa. Eu estava, no terceiro ano do científico, eu estava convencido de que a minha vocação era a vocação de médico. Mas, felizmente, tive o bom senso da percepção de verificar que tinha verdadeiro horror a sangue. De modo que não era possível, justamente, pretender ser médico com essa ojeriz à sangue. Daí a razão pela qual resolvi, já que já naquele tempo tinha muita vocação para letras, eu resolvi estudar direito. E foi graças a isso que o sangue me fez tornar, não sanguinolento, mas uma maneira de exteriorizar uma vocação. Daí a razão pela qual me foi, entrei para a Faculdade Nacional de Direito e estudei tanto latim, que naquela época eu tirei o primeiro lugar no vestibular da Faculdade Nacional de Direito, que era um vestibular bastante apertado. Posteriormente, me tornei professor de Direito Civil. Como professor de Direito Civil, eu lecionei durante vários anos a cadeira de Direito Humano, a cadeira de Direito Civil. Eu, como aluno de Direito na Universidade de Brasília, tive a honra de ser aluno do professor Moreira Alves na matéria de Teoria Geral de Direito Privado. Pude ver como aluno a capacidade impressionante do ministro Moreira Alves de tratar de temas que até então eram inacessíveis a um aluno de um curso de Direito, mas que o professor Moreira Alves conseguia transmitir com clareza e simplicidade. Posso citar, por exemplo, a famosa divisão que se tem hoje, a explicação que se tem hoje entre a diferença entre prescrição e decadência, que o Código Civil agora de 2002 trouxe bem a diferença, utilizando o argumento da pretensão, mas que no âmbito do Código Civil anterior não se tinha essa ideia muito clara. Um dos aspectos, vamos dizer assim, também da análise desse legado do ministro Moreira Alves é avaliar a maneira como ele influiu diretamente na formação de várias pessoas que acabaram se transformando em ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque na época o Gilmar Mendes também era professor da Universidade de Brasília, E ao final da sua carreira no Supremo Tribunal Federal, quando ele via que vários de 100 seus alunos estavam chegando à posição de destaque, como o próprio Joaquim Barbosa, o ministro Carlos Roberto de Direito, o ministro Celso de Mello, são ministros que tiveram e de alguma maneira beberam nessa fonte inesgotável de conhecimento jurídico. Sempre me chamou muito a atenção, na época de graduação, a simplicidade com que o professor Moreira Alves tratava os alunos, a paciência com que ele tinha para responder as perguntas. E ele ia num Fusquinha em 1966, que brincavam, que os alunos às vezes tinham que empurrar porque o carro não pegava. Então, realmente, a gente sempre conviveu com isso, até em termos de vestuário, essas coisas, ele sempre foi muito simples. A gente tem a exata noção do valor das coisas, da dificuldade que é a gente tê-las. Foi um dos elaboradores do projeto de Código Civil Brasileiro. O professor Miguel Reale, em 1968, me convidou, o que para mim foi uma grande honra, porque eu era pouco conhecido no estado de São Paulo, já que eu tinha toda a minha formação vinda do Rio de Janeiro. E, apesar disso, ele me convidou para elaborar a parte geral do Código Civil, que é a parte mais doutrinária, a parte mais filosófica do Código. A parte geral, que foi a parte que talvez tenha sofrido menos alteração no âmbito do processo legislativo ao longo desses anos e anos, quase 30 anos de trimitação no Congresso Nacional. Outras áreas, como direito de família ou direito de sucessão, passaram por uma adaptação maior. O Código apresentou uma série de modificações na nossa legislação. E essas modificações se fizeram em vários setores, inclusive no setor mais delicado do direito privado, que é o setor relativo ao direito de família. Problemas relativos a divórcio, problemas relativos à separação, de fato, problemas relativos a regime de bens, filiação. Admitindo-se que filhos seria... Aliás, que qualquer espécie de filho teria a mesma natureza. E, consequentemente, não havia que distinguir entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Em 1972, eu lecionava na Faculdade de Direito de São Paulo. Quando fui nomeado Procurador-Geral da República, confesso que foi a maior surpresa da minha vida. Porque eu pensei em tudo na minha vida e não no fato de vir a ser Procurador-Geral da República, que era o chefe não só do Ministério Público naquela época, como também era o chefe da Defesa da União, porque não havia naquele tempo a Advocacia Geral da União. Eu desempenhei essa função durante pouco mais de três anos, quando, então, em 1975, fui nomeado pelo presidente Geisel para ministro do Supremo Tribunal Federal. A trajetória de vida dele sempre foi montada em fatos marcantes, em última análise. Procuradoria-Geral da República, também muito cedo, meu pai tinha 39 anos de idade, não era nada comum na época, né? Alguém atingia um posto tão alto com essa juventude, o Supremo a mesma coisa, com 42 anos de idade. Quando fui nomeado pelo Supremo, e, portanto, depois daqueles três anos e pouco de Procurador-Geral da República, o general Geisel me disse, eu tive grande dificuldade em escolher o senhor como Procurador-Geral para continuar, porque o senhor está muito moço, isso daí é um cargo para ser ocupado por gente mais velha. Isso, os generais, geralmente, depois de cinquenta e tantos anos, é que chega o general. E aí me disse que o senhor já imaginou, o senhor pode ter quase 30 anos de Procuradoria quando se aposentar, o que significa dizer que os tribunais vão ficar cheios do senhor. Essa expressão, a expressão foi justamente nesse sentido. E a posse, como toda a posse do Supremo, ela ocorre em alguns minutos, uma vez que não há nem discurso, não há discurso nem sequer laudação aos nomeados. Eu me lembro apenas de um fato que me chamou a atenção. É que, no Salão Branco, por vezes havia algumas declarações de juristas. E eu tive um pequeno discurso a meu favor de um, sem dúvida alguma, é o nosso jurisconsulto mais ilustre, que foi o professor Miguel Reale, em que ele me fez um vasto elogio a respeito da nomeação que tive para o Supremo. Foi uma coisa que me tocou, principalmente, porque também não era tão vinculado assim ao professor Miguel Reale. Quando ele chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal, já tendo passado pela posição de procurador-geral da República, ele tinha uma carreira acadêmica bastante consolidada. Já era professor titular, na época o termo era professor catedrático na Faculdade Nacional de Direito, onde havia se formado, mas também havia, já trazia também a experiência de vida docência e de professor catedrático, ele foi o último professor catedrático de Direito Civil na Universidade de São Paulo. E que ali já marcavam realmente os primeiros, os primeiros não, mas os passos de um jurista que realmente se transformaria, talvez, no maior nome do Direito Civil e do Direito Romano no Brasil. O ministro Moreira Alves foi o formulador de um dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de 1980 que proibia o que hoje é um tema famoso, mas que proibia o nepotismo do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de um ministro contratar parentes de outros. Foi um esforço pessoal do ministro Moreira Alves na época do Regimento Interno de 1980 e isso poucas pessoas se lembram disso hoje. Nós fazemos geralmente a referência em relação a discussões em torno do nepotismo, as decisões recentes, de alguns anos pra cá, do CNJ, do próprio Supremo Tribunal Federal, mas nunca ninguém se lembra que talvez o primeiro ponto em que essa discussão se tornou uma orientação normativa no âmbito do Supremo Tribunal Federal foi por conta de um esforço pessoal do ministro Moreira Alves em aprovar esse dispositivo no âmbito do Regimento Interno. Dispositivo que ainda está em vigor, né? Eu trabalhei durante, foram 27 anos e 10 meses, trabalhei incessantemente. Meu pai trabalhava de domingo a domingo, ele não tinha realmente nenhum dia de descanso. A gente via, trabalhava em casa, não fazia distinção entre fim de semana, dias de semana, a única distinção, obviamente, era o período em que ele estava no trabalho, pelas sessões no Supremo e tal, mas trabalhava de domingo a domingo. Ele tinha um sistema de trabalho muito centralizado, né? A gente tentava ajudá-lo da melhor maneira possível, mas ele nunca aceitou muito, vamos dizer assim, a ditadura da estatística no Supremo Tribunal Federal, né? Ele tratava como responsabilidade pessoal a liberação dos votos e análise dos processos. Nós ajudávamos, né, fazendo pesquisa, reafirmando, vamos dizer assim, algumas jurisprudências, pesquisando, muitas vezes até sugerindo, né, linhas, mas a atividade era monopolizada por ele, né? Realmente, realmente a responsabilidade era grande, principalmente num período altamente tumultuado, período sério, período difícil. Quando nós chegamos a 1988, o Supremo, ele se manteve com aqueles ministros que haviam sido indicados no regime anterior. Então, há uma certa prolongação, um certo legado do regime anterior no regime novo, né? E, nesse sentido, talvez o ministro que seja mais emblemático deste período é o ministro Moreira Alves. O ministro Moreira Alves, que tinha trabalhado em diversas posições jurídicas importantes durante o período militar, chega ao Supremo Tribunal Federal e era um intelectual muito sofisticado, um professor de direito romano aqui da Universidade de São Paulo, um homem com uma enorme autoridade acadêmica e com uma enorme autoridade profissional, conhecia o direito como poucos. Este homem é que vai ocupar, num momento de transição para a democracia no Brasil, um papel de líder dentro do Supremo Tribunal Federal. É impressionante a capacidade que ele tinha de resolver questões e de aglutinar, né? De aproximar. Ele, de fato, exercia o papel num decano, né? E exercia esse papel durante muito tempo no Supremo Tribunal Federal. É um homem muito sofisticado, muito preparado, com uma enorme influência sobre os seus pares. E, para quem não era como eu, não tinha absolutamente ligação nenhuma com ninguém, politicamente com ninguém. E procurei sempre manter a independência. Nunca ninguém disse que o senhor fulano de tal telefonou para pedir isso, como nunca ninguém pediu para que denunciasse alguém ou promovesse uma ação penal contra alguém. E a repercussão que isso tem no ontem, no hoje, certamente no amanhã, é aquela famosa expressão, né? As palavras convencem e os exemplos arrastam. Nós tivemos sempre esse exemplo de dedicação, de retidão, de compromisso, de comprometimento. E me lembro de que, quando deixei o cargo de ministro do Supremo, isso, como eu disse, em 2003, eu fiquei tristíssimo quando verifiquei que tinha deixado para o meu sucessor, que foi o ministro Joaquim Barbosa, meu ex-aluno, aliás, tinha deixado para ele 5 mil processos. Mas depois cheguei à conclusão de que devia estar feliz pelo fato de que foram apenas 5 mil processos. Porque realmente era... Nós chegamos a ter, nos últimos anos da minha atividade, nós chegamos a ter mais de 10 mil processos para cada um como relatores. Bom, a despedida do ministro Moreira Alves, pessoalmente, foi uma experiência muito triste. Chegava, ao final, um ciclo de ter trabalhado como um ídolo, como um mito, eu diria. O ministro Moreira Alves dizia O fato de ter passado esses mais de 25 anos no Supremo Tribunal Federal era uma grande honra para ele ter exercido uma função de destaque, mas, acima de tudo, ter exercido um munos público, ter contribuído para o fortalecimento do nosso ordenamento jurídico e para a própria estabilização das relações jurídicas. A carreira dele foi uma sucessão de momentos muito uniformes, tirando, obviamente, o período do exercício da presidência da República interinamente e concomitantemente da presidência do Congresso Nacional por força da Assembleia Nacional Constituinte, que, obviamente, o colocou como o único presidente dos três poderes da República. Isso certamente nos marcou por essa circunstância histórica. e aí A CIDADE NO BRASIL Namoro mesmo e noivado e tal, isso veio já no voto do científico. De modo que a gente vai indo, vai indo, vai indo, namoro, vem noivado e finalmente vem o casamento. Durante todo esse tempo houve uma vinda em comum da qual decorreram os dois filhos. O direito sempre foi a vida dele. Então, obviamente, ele vendo os filhos seguir o mesmo caminho, não com o mesmo sucesso dele, mas com o gosto profissional, que é o que importa, com o gosto pelo direito, certamente isso deve fazê-lo feliz. Hoje, uma neta, a Marina, ela é também advogada. Na verdade, isso teve repercussão, tem repercussão, não só na nossa vida, como inclusive na vida das netas dele, que é uma demonstração de que realmente isso extrapolou uma geração. Eu não lembro, porque a minha filha mais velha, são as duas netas que ele tem, a minha filha mais velha fez direito também, inclusive quem entregou o diploma dela foi ele, e ele foi patrono da turma dela, de formatura. E a minha filha mais nova, que só tem 16 anos, desde que ela tem 10, ela só pensa em fazer direito, é tudo que ela quer na vida dela. De modo que até brincam que é uma família perigosa. É uma família que vive, tem tanto advogado, ser juiz, que causa uma periculosidade com relação a outra pessoa. Eu não teria dúvida em dizer que o ministro Moreira Alves é, de fato, o maior civilista vivo do Brasil, e talvez até um dos maiores que nós já tivemos também. Ele faz parte de uma geração que estudava direito civil a partir de um estudo aprofundado, sofisticado, de um aprofundamento em relação à teoria geral do direito. Ele fez parte também de várias discussões em torno da famosa emenda constitucional, que acabou sendo aprovada como emenda constitucional, a emenda número 45, a emenda constitucional da reforma do judiciário. Na época ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, e mesmo depois ele foi consultado várias vezes, inclusive na forma como se articulava, por exemplo, eu posso dar esse exemplo, esta figura da repercussão geral da questão constitucional. Até o termo repercussão geral da questão constitucional, por exemplo, é um termo inventado pelo ministro Moreira Alves. Eu não digo que tenha orgulho, mas pelo menos tenha a satisfação de que fiz o que era possível. Comecei como tatilógrafo da Sumoc, passei depois a escriturar do Banco do Brasil. Depois, quando me aposentei, aí sim, me dei a vantagem de ser, não digo vagabundo, porém, de ter a satisfação, tive a grande vantagem de poder, poder, de entrar em mim. Embora nós estivéssemos perdendo, talvez, os maiores nomes da história do Supremo Tribunal Federal, talvez nós estivéssemos ganhando, como de fato nós ganhamos, uma grande autoridade, um grande civilismo, o maior civilista vivo, que passaria a se dedicar agora aos estudos, e nós ganharíamos, vamos dizer assim, aproveitaríamos a sua fonte, igualmente também, só que agora com outro viés, na área acadêmica. A força do comportamento dele, mesmo com a idade, ela está se perpetuando. A força do comportamento dele, mesmo com a idade, ela está se encar Sei. A CIDADE NO BRASIL